Fazer o dia sem se preocupar Diz meu candeiro, terra a produtiva Meu candeiro, o país já está a mudar Diz meu candeiro, o país já está a mudar Diz meu candeiro, o país já está a mudar Diz meu candeiro, o país já está a mudar Diz meu candeiro, o país já está a mudar Diz meu candeiro, o país já está a mudar Diz meu candeiro, o país já está a mudar Diz meu candeiro, o país já está a mudar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL